Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Lute. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que quer ir lá? Ele quer ir por ele. Faltam um e bem. Vai aí, ó. Ele tem que usar sua perna, cara. Dá o dia, dá o dia, dá o dia. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai acabar aí, pessoal. Bora! Acredita, bora! 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 Vai... Pra mais gente aqui também. Volta um minuto. Pra lá. Vamos embora! Pra gente na sei ler vai tomar. Tá céu vidrinho, senhor! Calma e cara! Tá, meu querido, o candidato! Vamos lá, meu querido. Você também tem que usar. ��, todo tempo. Você... ... A gente tem que usar com o mar... Você tem que usar com o mar? Ele tem que usar com anything. Aplausos 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 Aplausos